Olá pessoal, sou Spartini Dark e hoje eu tenho para vocês esta verdadeira história da Cinderela. Ou mais neste caso, o jogo é Stupadella, ora... Chalupadella? Chalupela? Cinderela estúpida, já sim. Ora vamos lá, o que é que temos aqui? Olha tão linda que nós estamos ali a dançar. Aqui estes aguerradinhos, que nem os doidos. Aqueles gajos ali ao fundo beberam copa a mais. Mas pronto, nós estamos ali assim meio tontas e tal. O que temos mais? Está a chegar a meia noite Stupadella, Stupidella. Chalupa, vou só chamar Chalupa que é mais fácil. Foge Chalupa, foge! Fomos transformados em abóbora. E os ratinhos ali, e agora o que é que aconteceu? Ok, já estão a ouvir porque é que tu és a Chalupa? I am Stupidella. Ok, Chalupa, vamos lá começar. O que é que tens para mim? Isto é um jogo Flash que a gente encontra online. A curtir o seu espetáculo. Ok, vamos lá. Aqui começa a começar. Ok. O que é que eu tenho que fazer aqui? Stupidella? Uh! Isto. Isto não dá. Veja aqui. Um, quatro, dois, seis. Ah, espera aí. Ah, já sei. Os nomes não estão todos pretos. Portanto, vamos aqui a estes. Mas o oito não está ali nenhum oito. Mas, em princípio é isto. Ou deve ser, não sei. Um preto, mais um preto. E agora? Ah, agora abre. O que é que estás a fazer, raparinha? O Brasil é o nível. Ok, estupidella. O que é que temos aqui a fazer? Bomba de gasolina. Afamar ao pé de uma bomba de gasolina. Tu também, pá! Ok, o que é que eu faço? Carregue no carro? Oh! Estupida, pá! Ok, restart level. Então, o que é que tenho que fazer? Desligue a bomba? Ok, não. Só tirar o cigarro. Oh! Espera! Ok. Até agora. Toma de gasolina, carro, oh estúpida, oh espetáculo, tu és uma mira, tu queira, tu és uma cara, pode tocar, quebra assim ó, opa, vamos dar uma facada, oh talvez não, se for uma bazuca aqui, porque susto, não foi estúpida ela, porque susto, este tem um pão, ok, vamos restart, não digas olá ao monstro, isto é estúpido, isto dá para apanhar não, tu, o que é isto, ok, eu, esse paf assim logo matinho, olha, tramado, ok, estamos a dormir, temos aqui o relógio mesmo com o cara que vai fazer asneira, vamos ver se está de level, se eu puxar a mantinha, oh, oh, calma, calma, desculpa, desculpa, se eu desligar o relógio, estou desligando a ficha, ok, dá para fechar as cortinas, não, ai meu, dá, tem calma, 8 de 5, correio, lua, agora está o dia, olha, acorda, acorda, eu passei, passe-me, ó, passa, eu vou ficar, se você me enxerga, depois, o que é que eu tenho que fazer, oh, o que é que se passa, oh, o que é que se passa, oh, o que é que é este peixe-me, o que é que está, vais meter a cabeça dentro da boca do leão, ah, Devemos ter que fazer aqui alguma música. Siga, siga. Agora click difference. Ela está a formar aqui. Mas se assim não vale essa batota, será que há outra? Outra diferença? Eu não vejo nada. O que é essas? Oh! Tão básico. Tão básico. Carrega em diferenças. Claro, carrega nas diferenças. Oh, que estúpido. Ok, é lá. Andas a fazer squats? Hum? Hum, estúpido. Ela aqui com meia buba à mostra e tal. Oh senhora, o que é que você quer? Tome lá o meu dinheiro todo. Acho que não chega. 2.500, 2.000 e... Pois, não chega. Como é que eu vou fazer esta manhã? We start. Espera, espera, espera. Temos o 3. 3. Se fosse tão fácil assim. 3.000. 105. Ok, next level. Oh, carasias. Para este? Oh, wrong button. Ok, vamos carregar no outro botão. Não, não é não. Próximo. Oh, carasias. Será que tem que deixar passar o tempo? O que é que eu tenho que fazer? Vamos carregar em todo lado. Aqui, aqui. Onde? O que é isto? O que é isto? O que é que tem aqui? É assim que se desliga. Além de desarmar, uma bomba. Dá-se um ponto a pé e está a andar. Mas, o que é isto? Tabarões? Não. É uma sequência ou não? Não, não, não. Tu, pois eu. Espera, espera. Vou cagar em cima do tabarão. Não? Ok, o que temos aqui? Não dá-se nada. Está bem, está bem, estou cansado. Estou a ver, mas aqui a gente pode melhor ir para outro lado. Olha-me esta curva. Que espetáculo. Estúpida ela. Espetáculo meu. E não vai, e não vai. Não posso fazer... Que estúpida. Será que tem um... Uuuuh. É simples. É simples. Score máximo logo. Ok, temos um Kato. Já caiu. Temos uma luz na tromba. Ah, anda. Não foi a melhor opção. Ok, o Kato. Oh, temos de ficar por cima. Está bem. Está bem. Próximo nível. Estás a ver, estúpida ela? Oh, gaveta. Isto é alguma coisa ou não? Não. Tu, tens alguma coisa. Aqui em cima não. Oh. Oh, é o garoto do ring. Ok. Não deu para fazer nada. Então, as gavetas não fazem nada, aparentemente. Ok. Oh. Está bem. Está bem. Está bem. Ok. O que é isto? Oh. Posso mudar a roupinha? Oh. Slut. Ok. Princesa. Vamos aqui com esta. Posso mudar também aqui? Uh. Matilhagem e tudo. Que belo. Oh. Nice. Ok. Vamos. O que é que vamos expor? Vamos expor a pipí das mais altas? Não. Vamos expor assim. Está fixo. Vou dar aqui um pouco a matilhagem. Ah. Sim. Está bem. E vocês? Tu tens feio? Oh. Espera aí. Espera aí. Espera aí. Que bobes. Tu tens feio. Tu tentas a cheirar mal e tudo. Ui. Não. Vamos lá. Sim. Ah sim. Ok. Ok. Caralho. Dá-lhe uma pera nos coisos. Talvez não. Ok. Restart. E aqui nos tintins. Não. 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 Não sei mostrar as mamas. Oh. Oh. Nham, nham, nham. Nham, nham, nham. Nham, nham, nham. Toma lá. Ok. Brasileiro. É roqueira. Ora. Fine Tense de Pirellas. Ora. Uma. Duas. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Oito. Sete. Oito. 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 Vamos lá novamente. Ora. Disparo. Vira-te, vira-te. Abre-te. 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 Oito. Oito. Abre-te. Abre-te. Oito. Oito. Isto é fácil. Oito. Oito. Como vai levar um? Seria um paraquedas? Não sei. Outro parecido. Agora porta. Ok. Paraquedas. E agora jump. Estão a ver Estão a ver Aliens Aliens, o que é que vamos fazer aqui? Se eu lhes dei caba a zucar Aparentemente não Isto mexe Não tem nada Isto é isso se eu os mandei embora Adeus O que é que mexe mais aqui? Não tem nada Não tem nada Desculpa Mas arranja aí Vamos provar para o próximo passo Sabes lá o que é Ok, tenho que lançar Start notar Manipulos para baixo Vou pôr Os bubos no sítio certo Estavam apontado para o ar E aqui vamos nós Vamos embora Ah talvez não Então isso foi só os bubs Nada, isso foi só um Não Não posso fazer isto novamente Será que está para para cima? Ou se calhar são os bubs Vamos deixar ela ver Até que vou... Ok Vamos tentar só com as manivelas Não Não, graças Vamos lá Vou pegar uma Oh ok Então era aquele estava variado Não Era tão estampido afinal Olá Do espaço Aqui ele vai Para Perala Para o limite Vamos lá Vamos lá Amiga Diziam os quantos amiguinhos Oh já acabou Ok Pronto isto foi A xalopa mais conhecida como Cinderella A verdadeira história É engraçado É engraçado Já que tem algumas piadas Não é um jogo de top Mas é gê É gê É bom Espero que tenham gostado Se gostaram Deem-me o vosso like Subscreva-me ao canal Para mais vídeos É isso Vejo-vos no próximo vídeo Tchau